Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fonseca e nesse vídeo eu vou ensinar a você a fazer 5 conduções básicas no Chibau. Então pessoal, o vídeo de hoje é voltado ao público iniciante, as pessoas que estão começando a dar os primeiros passos da bateria. Como eu falei, hoje nós vamos aprender a fazer 5 conduções básicas no Chibau, que com elas você vai poder tocar a maioria das músicas da rádio, a maioria das músicas da igreja e por aí vai. Essas 5 conduções nada mais são do que 5 figuras de tempo que nós vamos utilizar no Chibau. Vamos lá? Lembrando que todas as figuras que nós vamos ver aqui, nós estamos pensando em um compasso 4x4, ou seja, 4 tempos de semínima. A primeira figura é essa que eu já falei, é a semínima, que nada mais é do que uma nota por tempo. A segunda figura é a colcheia, que são duas notas por tempo. A terceira figura é uma variação da segunda, é uma colcheia também, só que um contratempo. E como vocês sabem, o contratempo é a resposta do tempo forte. Ou seja, toda vez que eu contar 1, i, 2, i, o i é o contratempo, é a resposta do tempo forte. Então, aplicando no Chibau, vai ficar da seguinte forma. A próxima figura é a semicocheia. E por fim, nós vamos ver a tercina de colcheia. Tecina é uma quialtra, ou seja, são mais notas do que deveriam ter. Ou seja, tecina de colcheia, o comum seriam duas notas por tempo, mas a tecina de colcheia, na verdade, terão três notas por tempo. Logo, vai ficar da seguinte forma. Agora, eu vou aplicar todas essas cinco figuras, essas cinco variações, ou cinco conduções no Chibau, com apenas um padrão mais simples e fácil de todos, que seria bumbo no e no 3, e a caixa no 2 e no 4. No blog, no link que vai estar na descrição, você terá várias outras combinações de caixa e bumbo para estudar. Mas nesse vídeo, por causa do tempo, eu vou fazer só essa primeira avaliação. Vamos a elas? Vai ser positivas. Vai ser positiva. Irmãs 2 gleichos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.